Eu te amei, no passado eu sei que eu te amei Eu não nego, até chorei Eu chorei com você Já passou, minhas loucuras de amor Foi tão bom enquanto durou Mas agora acabou Ainda bem, que agora você me deixou em paz Siga sua vida para nunca mais Voltar aos braços meus Hoje eu sei Que só agora eu me encontrei Chorar a dor que um dia eu chorei Melhor dizer adeus Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei É franquelex ao vivo pra todo o Brasil Segura três Sacode, bom ouvir Eu te amei No passado eu sei que eu te amei Eu não nego, até chorei Eu chorei por você Você Já passou Minhas loucuras de amor Foi tão bom enquanto durou Mas agora acabou Mas agora acabo Ainda bem Que agora você me deixou em paz Siga sua vida para nunca mais Voltar aos braços meus Hoje eu sei Hoje eu sei Que só agora eu me encontrei Chorar a dor que um dia eu chorei Melhor dizer adeus Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei Mas mesmo assim eu te amei Mesmo assim eu te amei É três anos Zero operadora, sete um Três anos, oitenta e cinco, noventa e sete Sacode, chora Vem por mim É coração chamado, senhor Sacode, é uma casa É branca, é lá de salvo Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o seu amor, sem o seu carinho Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Vou se eliminar Vou se eliminar assim Você é tudo pra mim Você é tudo pra mim Viver sem você não tem sentido Viver sem você não tem sentido Estou carente, estou sozinho Estou carente, estou sozinho Viver sem você não tem sentido Viver sem você não tem sentido Viver sem você não tem sentido Ainda te amo Ainda te amo Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Te amar, te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Estou por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Estou por aí Um último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em altas madrugadas Estou por aí Eu morro de amor Por ela e ela nem aí Saudade gascando o peito Pra onde ir Eu morro de amor Por ela e ela nem aí E ela nem aí Saudade gascando o peito Pra onde ir Vou por aí Pra onde ir Tô por aí Pra onde ir Tô por aí Por toda a cidade Eu morro de amor Eu morro de amor Eu morro de amor Por ela e ela nem aí E ela nem aí Saudade gascando o peito Pra onde ir Tô por aí Pra onde ir Tô por aí Pra onde ir Eu morro de amor Eles continuam Eles continuam Apaixonantes Eu morro de amor 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 Me morro de amor Ou morro de amor Casa Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que ninguém Sempre há pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Sacode, Sampa! O coração de quem ama, é frágil, parece um filho, vira, mexe, tá quebrando, se não for correspondido. O coração de quem ama, tem sempre a parede fina, é feito casca de ovo, transparente igual cortina. O meu coração é esse, coração que gasta a toa, fique sempre reventado, por amar uma pessoa. O meu coração tá pisado, metade parte no tempo, metade parte atrasado. O meu coração tá naquela, um terço bate por mim, dois terços batem por ela. A voz é muita paixão pra homem sócio, é muita paixão, amém. O coração de quem ama, é frágil, parece um filho, vira, mexe, tá quebrando, se não for correspondido. O coração de quem ama, tem sempre a parede fina, é feito casca de ovo, transparente igual cortina. O meu coração é esse, coração que gasta a toa, vive sempre reventado, por amar uma pessoa. Ai, 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 ai. O meu coração tá pisado, metade parte no tempo, metade parte atrasado. O meu coração tá naquela Um terço bate por mim Dois terços batem por ela Sacote com a maçã de mim Epa, dança com o Flamengo Alex, quem gostou? Zero operador a sete cinco Noventa e um trinta e cinco Oitenta e cinquenta e dois Sacote aí! Meu pensamento viaja nas asas do vento Ela se foi e me deixou sofrimento Deus viajou, eu não sei o que fazer Ela era tudo o que eu tinha Era minha alegria Era meu corpo, minha fantasia Que brotava os poucos do meu coração Volta, os meus olhos precisam te ver Quero novamente estar com você E nas madrugadas esquecer Os problemas que me fizeram sofrer Volta e diz que me ama Que não consegue viver sem mim Meu coração te deseja Sempre bem perto de mim Volta e diz que me ama Que não consegue viver sem mim Meu coração te deseja Sempre bem perto de mim Volta, os meus olhos precisam te ver Quero novamente estar com você E nas madrugadas esquecer E nas madrugadas esquecer Os problemas que me fizeram sofrer Volta e diz que me ama Que não consegue viver sem mim Meu coração te deseja Sempre bem perto de mim Volta e diz que me ama Volta e diz que me ama 9, 9, 8, 7, 6, 1, 6, 7 Outra em São Paulo É muita paixão pra homem, sou amigo Meu amigo, não pergunte O motivo da minha tristeza Pois no mundo que vivemos O futuro é uma incerteza Se sorrimos, se cantamos Pois nem tudo está triste demais Amanhã talvez tudo se acabe E o ontem não volta jamais Quem já foi amado igual eu fui Quem amou na vida o quanto amei Quem perdeu pra sempre o seu amor Vai chorar o quanto eu chorei Paiosamente a todos os caminhoneiros desse Brasil Meu amigo, não pergunte O motivo da minha tristeza Pois no mundo que vivemos O futuro é uma incerteza Se sorrimos, se cantamos Pois no mundo que vivemos Pois nem tudo está triste demais Amanhã talvez tudo se acabe Quem já foi amado igual eu fui Quem amou na vida o quanto amei E perdeu pra sempre o seu amor Vai chorar o quanto amei Vai chorar o quanto eu chorei Meu cliente a me guardar Sacode com a gente Um abraço pro Franquia Lex É pura emoção Não faz isso não Ai ai meu coração Ai meu coração Não vive sem você Ele dói demais Fere muito mais Faz tudo por você Ai que desejo louco Quero te ver de novo, custe o que custar Eu pago qualquer preço, sem você peço a ver Ao seu lado quero estar Eu conheço o seu segredo Minha menina, meu chameiro Ai, 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 amor bandido Faz o que quiser comigo Só não quero ter a solidão Não, não quero te perder Olha em mim só da você Tô carente de paixão Não faz isso não Ai, ai, meu coração Não vive sem você Ele dói demais Fere muito mais Faz tudo por você Ai, que desejo louco Quero lhe ter de novo Custo o que custar Eu pago qualquer preço Sem você peço a ver Ao seu lado quero estar Eu conheço o seu segredo Minha menina, meu chameiro Ai, 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 amor bandido Faz o seu segredo Faz o que quiser comigo Só não quero ter a solidão Não, não quero te perder Não, não quero te perder Não, não quero te perder Pode em mim só da você Tô carente de paixão Sacode, Piauí Eu vou chamar E a mercadoria pro norte, hein, Alex? Com certeza A paz Chegou Pegue-me Aqueça-me e seu corpo amor Quero te amar Como a primeira vez O tempo em que eu era cedo, só você e eu Ilusões do mister da paixão Não vale como vou viver assim Distante de você, o que vai ser de mim? Não posso te perder, jamais vou te esquecer Diz que é sonho, me acorda, por favor Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Olha, você precisa acreditar Na força do amor e no meu coração Necessita ver o porquê de nós Eu e você, você e eu e ninguém mais Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim Não vai, você tem que me escutar Por Deus, me deu uma chance a mais Pra amar você Amor, amor, eu não quero ver Você parte e aquela porta se fechar Eu só quero seu amor no meu coração Meu amor é mais que uma paixão O que eu fiz pra você, não me deixe assim Eu não posso aceitar o fim O que eu fiz pra você, não me deixe assim Hoje acordei com saudade Sentindo a sua falta Já não sei mais o que eu faço Com esse outro amor Por favor vem me ajudar Em tirar da solidão Vem me fazer um carinho E aliviar o meu coração Sem você eu não sou nada Tenho razões pra viver E venho a conversar comigo E a pensar em você Já é tarde a madrugada E eu aqui pensando em você Abre o alvo, vejo sua pó Pergunto a mim mesmo Como fui te perder Já é tarde a madrugada E eu sozinho com a solidão Nem cheio de uma vez Do vazio do meu coração Hoje acordei com saudade Sentindo a sua falta Já não sei mais o que eu faço Com esse novo amor Por favor, por favor Por favor vem me ajudar E me tirar da solidão Vem me fazer um carinho E aliviar o meu coração 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 Deixei de uma vez Deixei de uma vez Do vazio do meu coração Eu ligo o Ronaldo cabeleireiro Ele que cuida do visual do franquealex Grande Ronaldo cabeleireiro Bebicuio Aquele meu abraço Ele que cuida do visual do franquealex Eu menti pra você quando eu disse que tinha esquecido Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido Tive medo de sentir na pele tudo aquilo outra vez Quando eu penso em você eu me lembro do que a gente fez Eu menti pra você quando eu disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim Todo sei que o amor que eu jurei que morri Se quer adormecer Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver Se nesse amor não desistir Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Eu menti pra você quando eu disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra você quando eu disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora eu não tenho ninguém A verdade é que ainda me sinto assim Todo sei que o amor que eu jurei que morri Se quer adormecer Se você quer mesmo a verdade Se você quer mesmo a verdade Tô morrendo de saudade Conto as horas pra te ver Se esse amor não desistir Se esse amor não desistir Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Se esse amor não desistir Se você quer mesmo a verdade Estou morrendo de saudade Conto as horas pra te ver Se esse amor não desistir Me perdoe se eu mentir Foi de tanto amar você Esquece tudo que te ensinaram Tudo a voz no seu coração Amor é muito mais que palavras Paixão é bem maior que a razão Quem pode transar o teu sonho Sentimento é mais que o tesão A gente faz o próprio destino Um sim é bem mais que a razão Um sim é bem mais forte que o não Guardo o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu amor Segue o teu caminho Me ligar Me ligar Me dizer que sente saudade E é ficar comigo outra vez A gente encontra felicidade A gente encontra felicidade Por todo o mal que a gente não fez Guardo o teu segredo Guardo o teu segredo Amor escondido tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil tem mais valor O que é mais difícil tem mais valor Segue o teu caminho Segue o teu caminho Sem ex, sem guru Sem temer ninguém Faz a tua lenda E encontra o tesouro que você tem Sacode paixão! E entra em um, seu Segue o teu caminho E entra em um, seu Sem ex, sem guru, sem temer ninguém Faz a tua lembra, encontra o tesouro que você tem Segura mais! Franquia Lens é pura devoção Agora eu quero ver o negócio pegar fogo, hein, Aleluia? Segura o trem! Sacou de São Sebastião do Parzé! Vem, tá bom, vem, Aleluia? Vem, quero saber Se o clima é pra arrumar, se eu vou deixar morrer De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Uh, 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 uh Anjo do bem, gênio do mar Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Seus olhos, seu sorriso numa noite Uh, uh, uh Nem quero saber Se o clima é pra arrumar, se eu vou deixar correr De onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Uh, 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 uh Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, seu sorriso numa noite Oh, uh, 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 uh Nem quero saber Se o clima é pra arrumar, se o clima é pra arrumar, se eu vou deixar correr E onde isso vem? Se eu tenho alguma chance, a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Uh, 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 uh Anjo do bem, gênio do mar Perigo é ter você perto dos olhos Mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Seus olhos, seu sorriso numa noite Perigo é ter você 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 Brilha no céu de novo Uma estrela Soltando uma luz Que vê a luz seu olhar Para no tempo Um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito Seu nome ao vento Eu fico voando Com meu pensamento Espero a mais linda em cada manhã Cheiro uma flor de trava e canela Eu fico curtindo Que a minha janela Teu corpo suave Te ordena Brilha no céu de novo Brilha no céu de novo Uma estrela Soltando uma luz Soltando uma luz Que vê a luz seu olhar Para no tempo Sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito Solta o meu grito Seu nome ao vento Eu fico voando Com meu pensamento Te espero a mais linda em cada manhã Cheiro uma flor de trava e canela Eu fico curtindo Da minha janela Seu corpo suave Te ordena Solta o meu grito Seu nome ao vento Eu fico voando Com meu pensamento Te espero a mais linda em cada manhã Cheiro uma flor de trava e canela Eu fico curtindo Da minha janela Teu corpo suave Te ordena Ó, Frição Goiã Sacode com o Frank Alec Zero operadora 71 9987 6167 Tá lá correndo a ti, hein, Alec Com certeza Você leva o Frank Alec Todo o Brasil Segura Olha amor, estou morrendo de saudade Coração está com vontade E sentindo o seu puxar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desengano E meu mundo E meu mundo Desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Vou botou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudades de você Olha amor, estou morrendo de saudade Coração está com vontade De sentir o seu puxar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos E meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Vou botou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudades de você Olha amor, a saudade dói demais Vou botou toda a minha paz Vou botou toda a minha paz Tá difícil de esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudades de você De saudade de você É alta madrugada E eu aqui da minha janela Meu Deus, como eu posso esquecer Se ainda sinto o perfume dela Deus tem dor de mim No meu coração Me tira desta solitão Eu já não suporto mais É tanta dor É tanta dor É amor e paixão Deus traga ela de volta Abra logo essa porta Que eu não quero sofrer Deus te peço por favor Traz de volta esse amor Preciso viver Preciso viver Ela é minha verdade Minha felicidade Meu jeito de ser Deus, meu grande amigo Sem ela comigo Sou capaz de morrer Deus, meu grande amigo Sem ela comigo Sou capaz de morrer Deus tem dor de mim O meu coração Me tira desta solitão Eu já não suporto mais É tanta dor É tanta dor É tanta dor É tanta dor É amor e paixão Deus traga ela de volta Abra logo essa porta Eu não quero sofrer Deus te peço por favor Traz de volta esse amor Preciso viver Preciso viver Ela é minha verdade Minha felicidade Meu jeito de ser Deus, meu grande amigo Sem ela comigo Sou capaz de morrer Sou capaz de morrer Deus, meu grande amigo Sem ela comigo Sou capaz de morrer De morrer De morrer Uh, oh... Ah, 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 ah Oh, meu grande amigo Sem ela me Mas eu dentro Às vezes me perco sozinho pensando em você Bate a saudade no peito, quero que eu te ver E saio entre as multidões que eu mato a qualquer Deve encontrar seu rosto em outra mulher Faz nada que beija igual a você Não sinto com as roupas o mesmo prazer Não sei que faltou uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vim por onde andei Sem você eu me tornei Gastador de corações Abraço especial ao nosso maestro tecladista Edson Edson Júnior Que é o nosso guitarrista O pioneiro Marcelinho E três ao goleiro Segura por fronteira O nosso coordenador técnico Fábio O nosso empresário Renatinho As vezes me deram sozinho pensando em você Bate a saudade no peito querendo te ver Saio entre as multinões de uma rua qualquer Tendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que veja igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois O jeito que é durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Passa a dor de corações Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Passa a dor de corações Zero operadora sete um Três anulê Oitenta e cinco noventa e sete Sacode Renati Franquilinha Lex É pura emoção Eu não vou te ver Eu não vou te viar Chorar Outra vez aqui De frente pra você Querem me te falar Outra vez aqui De feito a dar tua alma transparente Uma verdade em meu olhar Outra vez aqui Querendo te falar da minha vida E te fazer entender Palavras não convencem Quando a gente está em mundo diferente Corpo de atravessar a gente E a vida não tem solução Aí certeza bate forte e deixa O homem feito um menino Que ainda não fez seu destino Não aprendeu a lição É assim que me sinto quando estou aqui Um medo tremendo Querendo fugir E todos os conflitos da terra Desarmaram em mim O cristal pegou Já passou da medida A porta fechou Eu não vejo saída E todos os conflitos da terra Desarmaram em mim O Deus volta pra mim De fechou Qualquer Washington Boa noite Uma hora Depois aqui De frente pra você Querem me te falar Outra vez aqui Te peito a dar tua alma transparente uma verdade Em meu olhar, meu olhar Outra vez aqui Querendo te falar da minha vida e te fazer entender Palavras não confundem quando a gente está em mundos diferentes Confunde a cabeça da gente E a vida não tem solução A incerteza bate forte desde o homem feito menino Que ainda não fez seu destino Não aprendeu a missão É assim que me sinto quando estou aqui Com medo, tremendo, querendo fugir E todos os conflitos da terra desabraram em mim O que está pegou já passou da medida A porta fechou e eu não vejo a saída E todos os conflitos da terra desabraram em mim O Deus volta pra mim 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 E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto